Hoje nós vamos aprender como formatar o Redmi Note 12 5G, pessoal, aqui padrão de fábrica, restaurar ele padrão de fábrica pelos botões, pessoal. O cliente aqui, no caso, esqueceu a senha, ó, né, tá com um pin aqui e a pessoa não lembra mais, então hoje nós vamos formatar esse aparelho aqui usando os botões. Mas antes eu peço, se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa também aquele like, porque tudo isso aqui me motiva a criar mais conteúdo como esse aqui pra ajudar vocês. Pessoal, lembrando que quando a gente formata o aparelho aqui pelos botões, ele vai ficar bloqueado nas contas aí, pessoal. Se tiver na conta do Google e na conta Mi, o aparelho vai ficar bloqueado. Portanto aí, pra desbloquear aí é um outro procedimento, pessoal, mas vamos lá. Então o que você vai fazer aqui? Primeiro você vai desligar o aparelho, né, você vai pressionar aqui, o botão vai segurar. Vamos desligar o aparelho. Desligou o aparelho, né, você aguarda um pouquinho pra ter certeza que ele já desligou. Aí você vai pressionar aqui, ó, o botão Power, botão de volume pra cima e vai segurar. Ele vai aparecer aí a logo aí, você continua segurando. Pronto. Ele vai entrar aqui na tela de Recover. Agora você vem aqui com o botão de volume pra baixo, vai até essa opção de baixo aqui, ó, né, Back to Main Menu. Confirma aqui com o botão Power. Vem aqui até o Wipe Data. Confirma novamente com o botão Power. Novamente você vai até o Wipe Data. Confirma com o botão Power. Mais uma vez você vem aqui com o botão de volume pra baixo. Confirma. Pronto. O aparelho vai formatar. Aqui agora é só você dar um toque com o botão Power. Ele vem pra essa opção aqui, Reboot. Mais uma vez aqui. Mais uma vez. Pronto. O aparelho vai reiniciar aí, formatado aí. Senha de tela removida, todos os dados apagados, porém vai ficar bloqueado nas contas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa aí o seu joinha. Inscreva-se no canal, nos ajude a manter o nosso trabalho. Valeu, fui e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.